A Microsoft estaria se preparando para incorporar o chat GPT ao seu buscador Bing e usar a impressionante capacidade de conversação da inteligência artificial para ajudar nas buscas. A informação ainda não é oficial, mas parece que algumas pessoas já tiveram gostinho de como pode ficar a função. Aparentemente, a dona do Windows liberou a novidade por acidente por alguns momentos para algumas pessoas. O recurso foi rapidamente desativado novamente, mas não antes de ser capturado por usuários mais ligeiro. Abaixo, podemos ter uma noção de como seria o Bing com o chat GPT. A captura foi feita por Owen Wing, que relata num post no Medium com um pouco mais de detalhes como pode funcionar a ferramenta de inteligência artificial no buscador da Microsoft. Ele mostra como exemplo o que seria uma busca por novos filmes do cinema, em que a inteligência artificial inclusive dá opinião sobre o filme que mais gostaria de ver. Corroborando as imagens mostradas por Owen, tivemos mais pessoas compartilhando capturas de histórias bastante semelhantes com os supostos chat GPT, funcionando do Bing. Buscadores com inteligência artificial tem suas controvérsias, apesar da empolgação do público com o robô, que conversa de forma tão natural, desenvolvedores e especialistas alertam para o risco de sua implementação no mecanismo de busca. Por mais avançado que seja o chat GPT, ele ainda tem a possibilidade de alucinar quanto uma inteligência artificial do tipo confunde informações recolhidas e acaba inventando coisas como se fossem verdades. Isso apresenta o risco no mecanismo de busca por que usuários podem receber informações falsas de coisas importantes e como saúde ou acontecimentos históricos. Ferramentas como o chat GPT já foram flagradas apresentando informações racistas e tendenciosas. Esse primeiro teste do Bing traz um aviso dizendo que o Bing é impulsionado por inteligência artificial, então surpresas e erros são possíveis. Asegure-se de verificar os fatos e compartilhar feedbacks para termos de aprender e melhorar. A inteligência artificial do buscador também apresenta as fontes de onde saem as suas informações. A inteligência artificial do buscador também apresenta as fontes de onde saem as suas informações. A inteligência artificial do buscador também apresenta as fontes de onde saem as suas informações.